Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola com diversas peças super bonitas da coleção Alto Verão. Bolsas grandes, com dourado, com spike, como essa peça, por exemplo. Olha, toda no croco, aí trabalhado no rosê, que é a sensação, uma bolsa grande, de couro e super leve. Olha que perfeita para o dia a dia, mais elegante, num resort. Essa bolsa aqui é luxuosa, olha só. Ela é um off-white, toda trabalhada com spikes e essa abertura do lado confere uma elegância. Olha, elegância, sofisticação, essa bolsa é simplesmente luxuosa. Essas peças pequenas aqui também, elas vieram muito interessantes. Olha, é uma bolsa pequena, tamanho médio, né? E do lado ela é trabalhada no neon, só que são duas bolsas. Bom, né? E aí as carteiras, em diversas cores, olha só. Nos tons de candy. E também essa aqui, que é um fúcsia mais forte. Isso é uma nécessaire, que imita uma palha. E essa é uma transparente. Olha que peça bonita. Aqui nós temos essas duas peças com a mesma estampa, olha. Mas isso é uma versão de chinelo e isso uma rasteirinha com o dedal. E olha essas pedrarias aqui. Maravilhosa. Dá um ar chique, sofisticado. Olha essa carteira aqui, nessa cor que é um laser, né? Que imita um holográfico. Olha o efeito disso. Bárbaro, não? Aí tem a sapatilha com a ponteira dourada, transparências. E tem a toda prata cortada a laser. Olha que peça bonita. E olha esse Pipitú. Olha só. Meia pata, aberto na frente, o taco fino e todo com spike. Olha. E uma cor muito boa, né? Isso aqui é uma cor de rato. Não interfere na sua produção. Aqui nós temos um outro Anabella. Aí todo de cortiça natural. E aí no Nobuque com essa ferragem aqui que imita um fecho. Agora olha essa sandália. Meia pata. Olha só. Alta. O taco grosso. Super moderna. Tem uma cara arrojada, né? E essa cor também é muito bom para usar com roupa colorida ou com estampas. Isso aqui daí não interfere na sua produção. Gostou? Então passe por aqui porque a loja está abarrotada de peças especiais diferentes. Modelos baixos, altos, bolsas pequenas, médias e grandes. Como essa, por exemplo, que é uma peça luxuosa e super bonita. Isso você só encontra aqui na Santa Lola.